Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Janaísa Viscardi, você pode já me conhecer do meu canal no YouTube. Eu sou graduada, mestre e doutora em Linguística pela Unicamp, com uma passagem de dois anos pela Universidade Freiburg, na Alemanha, onde eu fiz uma parte do meu doutorado. Hoje eu sou pesquisadora colaboradora na Unicamp, onde eu ministro o curso de Linguística Textual na graduação. E você pode também me encontrar no meu canal no YouTube, em que eu discuto questões de linguagem e a importância dessas questões para a nossa participação, digamos assim, no mundo, para a maneira como a gente compreende o mundo justamente através da linguagem. Se você se interessa por esses temas ou se gostar daquilo que está sendo discutido nesse vídeo de hoje, você pode também se inscrever em um dos meus cursos. Eu ofereço um curso sobre análise do discurso e ofereço também um curso sobre escrita. As informações vão ficar disponíveis aqui embaixo, assim como as referências bibliográficas para as informações que eu trago aqui para vocês. Esse encontro é parte do curso de escrita acadêmica que está sendo oferecido no canal do YouTube da Rosana Pinheiro Machado. Para mim é um prazer fazer parte desse grupo e poder falar um pouco sobre texto e ampliar a sua visão aí do outro lado sobre o que é o texto, de forma a apoiar você a operar, digamos assim, de outra forma, usando recursos linguísticos e também outros tantos recursos que são importantes na produção textual. E é assim que eu começo essa conversa com vocês, promovendo aqui uma discussão sobre esse conceito de texto. Nosso encontro hoje vai ser justamente falar sobre texto, falar sobre língua, então, e falar sobre gêneros textuais e a importância de saber essas informações todas no momento em que você se depara com esse processo que é o escrever. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte. O que é para você escrever bem? Quando você pensa no escrever bem, muito provavelmente, uma das características desse texto, desse bom texto, texto é um texto que atende às normas, às regras que fazem parte da gramática que a gente aprende na escola e aquilo que a gente vai chamar de norma culta. Muito provavelmente, um bom texto apareceu aí na sua cabeça essa característica para esse bom texto, a questão do cumprimento à norma culta. O que eu posso dizer para você é que, muito provavelmente, essa visão e esse entendimento vem de dois lugares. Um deles é justamente o processo de escolarização e a maneira como a gente pensa texto na escola e esse outro lugar é a própria mídia, a maneira como a gente vai entendendo na sociedade, vai discutindo na sociedade o que é um texto. Muito baseado nessa ideia do certo e do errado, no foco daquilo que é o erro. Onde há erro, aquilo que desvia, digamos assim, do que é o que está dicionalizado ou ali previsto na gramática é entendido como algo que não é bom para um texto. Embora o nosso foco não seja discutir a questão da norma culta aqui eu acho importante trazer esse elemento porque é justamente ele que dá base para a nossa percepção de texto na escola. Muito provavelmente você na escola, ao ter sido convidado a escrever, foi convidado a escrever pensando muito claramente tentando trazer muito conscientemente as regras. As regras da gramática. É inclusive uma parte do nosso processo de escolarização discutir, não só discutir, mas decorar, por exemplo, elementos da gramática. O que são essas preposições, o que são as conjunções e entendê-las na tentativa de agrupá-las ao seu texto. A questão é que esse texto na escola, ele muitas vezes é pensado com um propósito específico ser apresentado para o professor para que seja atribuída a você uma nota. E essa nota é importante para você, sei lá, passar de ano, do bimestre ou do semestre. Isso significa que a nossa relação com o texto muitas vezes é mediada quase que exclusivamente por essa avaliação. E o texto, então, é visto muito, ele é ali enquadradinho em si mesmo, pensado muito dentro dessa estrutura e muito pouco na relação com o mundo externo, digamos assim. Com aquilo que ele representa para o mundo e aquilo que é o texto para você. E por que isso é importante para nós? Porque justamente quando a gente pensa o texto nesses termos e quando a gente vai pensar a importância da norma culta para o texto e a gente se concentra nisso, o que nós temos aí não é só um entendimento do que é o texto, mas é também um entendimento do que é a língua. E nesse caso, quando a gente olha sobre essa janela, a partir dessa janela, a língua é algo que é estático, imutável e que atende a esse código, que seria a língua a partir desse entendimento. Um código em que a gente transmite um pensamento que é como que um reflexo da realidade e que precisa esse reflexo ser atendido a partir do padrão da norma culta. E aí aqui eu tenho uma notícia para você, o texto ele não é só isso, ele é isso, mas ele é outras coisas. Talvez seja primeiro importante dizer que a língua, ela não é especular do mundo, ela não é um reflexo do mundo, isso é algo que eu sempre trago lá no canal. Quando você diz uma coisa através de um texto, essa mesma coisa poderia ser apresentada de uma outra forma por uma outra pessoa ou através de um outro gênero textual. Então, é por isso que a gente diz que a língua, ela não é um espelho do mundo, porque há diferentes formas de apresentar o mundo fazendo uso de diferentes recursos linguísticos que nos estão disponíveis. E isso não deve servir para te deixar angustiada, angustiado, angustiado, pensando não há mais nada determinado através da linguagem, mas justamente pensar a língua como algo que é heterogêneo, mutável, variável, situado e algo que é também interativo e cognitivo, nos permite justamente ampliar o entendimento, inclusive da importância da maneira como nos comunicamos no nosso dia a dia, para a gente a partir daí, então, pensar texto. Porque quando eu digo que a língua é algo que é situado, eu estou dizendo que cada situação vai exigir de você uma dada coisa e que você, até mesmo inconscientemente, acaba fazendo esse exercício de reflexão para entender, por exemplo, qual é o melhor registro para aquela circunstância. E é por isso que ela é situada, mas é também cognitiva, porque você inevitavelmente está usando aí a sua cachola para fazer uso de todos esses recursos, ativando, inclusive, memória, conhecimento compartilhado, seu conhecimento de mundo, para poder justamente fazer essas leituras de cenário e o uso de diferentes registros em diferentes situações. É, por exemplo, uma maneira que você conversa quando está ali batendo um papo com alguém da sua família, e certamente é outra forma que você conversa, é um outro tipo de registro que você usa quando você faz, por exemplo, uma entrevista de emprego. E é isso que nos mostra, justamente, que a língua não está aí dentro de um quadradinho, mas sim pensada a partir de cada situação comunicativa em que estamos todos inseridos. E é por isso que Marcuschi, por exemplo, que é um pesquisador dentro da área da linguística, na linguística textual, muito importante, vai dizer que o texto, ele é essa situação comunicativa, digamos assim, que tem base linguística, cognitiva e social, porque você faz uso desses recursos linguísticos de diferentes maneiras, a partir das diferentes situações comunicativas em que você está inserido, e é evidente que você precisa desse conhecimento armazenado no cérebro, para que você seja capaz, justamente, de articular esses conhecimentos todos numa dada situação. Tem um outro elemento interessante quando a gente pensa essa produção textual da escola, que é a questão de você não ter um interlocutor. O professor é quem te avalia, mas não é quem, a princípio, interage com você nessa sua produção textual. E nisso é que a gente tem esse texto que se encerra em si mesmo, e que nos coloca sempre nessa posição avaliativa e que dificulta, inclusive, esse processo de escrito mais desenvolvido. Por quê? Porque ele não é, nesse caso, entendido como um processo, mas como esse fim em si mesmo. E quando a gente pensa a língua como algo que não é homogêneo, mas que é, sim, heterogêneo, interativo, dinâmico, é que a gente vai entender, não só a língua, mas como o texto, de outra forma. E o texto passa a ser, então, um processo. Um processo que é composto de diferentes etapas. Essas etapas são compostas, inclusive, desses vai e vens aí, que fazem, que são parte significativa e importante da escrita, e muito distintas daquelas fases, digamos assim, que faziam parte desse processo de escrita na escola. E quando eu digo isso, não é pra dizer que toda escola tem exatamente esse mesmo caminho, mas se você tá aí na faixa dos 35 aos 40 anos, muito provavelmente foi assim que você se viu em contato com o texto na escola. Nessa perspectiva linguística que eu trago pra você, então, a gente olha pra língua como, com essa dinamicidade e com essa maneira reflexiva mesmo que ela é pensada por nós, quando entendemos que as diferentes situações comunicativas vão demandar de nós diferentes recursos linguísticos aos quais nós temos acesso. Isso faz com que o texto seja também compreendido dessa maneira, o que faz que a gente chegue nesse elemento muito importante pra gente quando a gente pensa a escrita acadêmica, que são os gêneros textuais. E aqui, um elemento importante, quando eu tô falando de texto aqui, esse evento comunicativo que é o texto, ele tá sendo pensado tanto aquilo que é escrito quanto aquilo que é falado ou então sinalizado. E isso é muito importante pra nós porque amplia de novo o nosso entendimento, porque esses gêneros textuais vão ser compostos justamente desses eventos. Tanto que são, por exemplo, a sua apresentação em uma palestra, em um congresso ou então a sua anotação pessoal que advém de uma reflexão que você fez a partir da leitura de um texto. São esses eventos comunicativos que têm características diferentes e o que é importante pra você é justamente compreender que há essas características que são diferentes e que podem vir, que são fluidas e que podem participar, ora de um gênero textual, ora de outro gênero textual. Elas podem aparecer aqui e acolá. Isso importa pra você porque, veja só, vamos falar de escrita acadêmica. Quando fala de escrita acadêmica, muito provavelmente você tá pensando na tese, na dissertação TCC ou então no artigo científico. Mas há outros elementos que compõem essa escrita acadêmica e que inclusive fazem parte do processo de escrita. Como, por exemplo, uma anotação de quando você faz uma leitura. Essa anotação mais solta, digamos assim, ou então você tem um fichamento em que você estrutura mesmo trechos que você considera que poderá vir a querer, por exemplo, citar num outro texto que você vai produzir e então você inevitavelmente traz ipsis literis a palavra de um autor ou autora que você está lendo. Você vai ter então esse TCC ou então uma dissertação, uma tese, um artigo científico, um relatório. Você pode, por exemplo, ao fim da sua tese, decidir transformar um artigo, transformar em artigo um dos capítulos da sua tese. Isso implica inevitavelmente uma série de transformações. Por quê? Porque esse gênero textual, capítulo de tese, vai ser um pouco diferente daquilo que é esse gênero textual, artigo científico. E aqui muito nos interessa essa conversa, em especial pensando na questão da dinamicidade, da heterogeneidade da língua, porque, veja você, quando a gente começa a entender a escrita como um processo e não algo que é quadrado e imutável, você vai entender que esse processo tem várias etapas. Essa primeira etapa é o planejamento e esse planejamento, ele deve ser inevitavelmente estratégico. Essa é uma fala muito importante da professora Inês Signorini. Eu deixo aqui para vocês uma entrevista em que ela fala um pouco sobre isso, porque quando você planeja um texto, você vai pensar não só, entre grandes aspas, naquilo que você quer dizer, nos argumentos que quer trazer, nos autores que quer trazer para o seu texto e citar, mas você vai pensar também para onde vai esse texto, quem vai lê-lo. E não só isso, mas também onde é que esse texto vai ser publicado. E é nesse sentido que a escrita, ela é necessariamente, dentro do universo acadêmico, estratégica. Porque você vai pensar justamente as circunstâncias de publicação dessa sua produção. E é com base nesse entendimento do que são as condições de produção ou de publicação que você vai planejar esse seu texto. Isso significa dizer que você não escreve o texto e depois pensa para onde ele vai. E é por isso que ela é estratégica. Tem uma característica dos textos, algumas características dos textos que são importantes. Elas têm características que são mais internas, entre aspas, que têm mais a ver com elementos linguísticos mesmo, como a questão da coerência e da coesão. Ou seja, no caso da coerência, quais são os argumentos que eu escolho empregar, trazer para o meu texto, para conduzir o meu leitor para aquilo que eu quero que ele entenda do que eu estou trazendo. Mas tem também os elementos coesivos, que são esses que a gente vê na escola. Essas conjunções e tantos outros elementos que compõem justamente a escrita de um texto. Mas não só isso. Você precisa pensar justamente nessa situação comunicativa. E um outro ponto que é muito importante, dentre os vários que são considerados fatores dessa textualidade, digamos assim, que é a intertextualidade, que é uma característica tão presente nos textos acadêmicos e que nos remete, por exemplo, aquilo que Bakhtin vai chamar de dialogismo. A gente está sempre nesse processo dessa conversa. E essa conversa é com o outro que lê o texto, mas é também com outros textos que foram produzidos anteriormente. E é por isso que um texto também é histórico. Porque ele está inserido num dado momento da nossa história, mas ele também conversa com outros momentos da história. quando a gente justamente puxa esses vários autores e autoras para dialogar com as nossas próprias ideias que fazem parte do nosso trabalho acadêmico e científico. E aí aqui a gente chega num elemento que é muito importante, que você pode me dizer assim, Jana, mas quantos são os elementos que são importantes para eu pensar? Quantas são as etapas? E no meio disso, nesse meu planejamento, que é essa primeira etapa a qual eu me refiro agora, onde estou eu dentro desse processo? Já que boa parte desses textos são escritos inclusive em terceira pessoa. Eu sequer posso usar o eu, é o que tanto se diz, e isso me causa angústia. É interessante pensar o eu. Tem a ver com essa subjetividade, com a identidade daquele que escreve aparecendo no texto. E que quando a gente tem lá a dissertação da escola, parece que isso desaparece. É como se você tivesse que apagar aquilo que é você. E aí eu tenho uma notícia para te dar. Esse eu aparece de diferentes maneiras em um texto. E uma das maneiras disso aparecer, desse eu, da subjetividade aparecer aí, é justamente a escolha do tema, que tem a ver com aquilo que te interessa, que tem a ver com aquilo que te move, que te movimenta, e que te faz ter interesse por uma dada temática e não outra. E depois disso você tem a articulação desses argumentos, que tem a ver com a maneira como você pensa aquele tema que decidiu estudar. E isso é o que pode trazer, digamos assim, a sua subjetividade. São alguns, são dois dos elementos que podem aí trazer a sua subjetividade. E quando a gente pensa, então, essa escrita e esse planejamento que é estratégico, a gente não pode também ignorar, como eu disse, essas questões que têm a ver com a inserção da sua pesquisa em outras pesquisas e dentro de um cenário de uma instituição de ensino e pesquisa, que faz com que você pense, por exemplo, em questões geopolíticas. Em qual artigo eu vou publicar, qual o poder desse artigo, qual a importância desse espaço de publicação dentro do universo de que faço parte e como é que eu articulo isso com o meu currículo, por exemplo, que vai ser importante caso eu queira, por exemplo, me tornar um pesquisador de nível X ou Y numa dada instituição, de fomento à pesquisa. Veja só, a gente está falando de escrita, mas a gente está falando inevitavelmente de todos esses processos que fazem parte dessa escolha estratégica de como é que eu vou publicar um dado assunto, uma dada peça acadêmica, né? E que me faz, inclusive, pensar sobre temas. Quando você decide publicar em uma dada revista, você inevitavelmente vai precisar pensar e observar quais são os parâmetros editoriais daquela revista, quais são os temas mais buscados e como eu posso encaixar isso que me interessa a essas condições comunicativas ou de publicação desse dado veículo ao qual pretendo me veicular. Isso é parte do seu planejamento. Quando você escreve, você inevitavelmente pensa nisso tudo e por isso que língua é também história, e por isso que esse texto é também história. Só que depois que você escreve, esse texto é revisado. Ora por você, ora por alguém que orienta o seu trabalho, quando é o caso, e também pelos pares, quando você encaminha o seu texto para a publicação em um dado veículo. E aqui tem um elemento muito interessante para a gente pensar, que na escola, em muitas circunstâncias, o que tinha era uma nota. Você não necessariamente reescrevia aquele texto. Em algumas circunstâncias, você sim reescrevia o texto. Mas muitas vezes não. Era ali atribuído uma nota e pronto. Acho que um bom exemplo é a própria redação do Enem. O aluno estuda, estuda, estuda para fazer aquela redação e a devolutiva dessa redação não é uma conversa sobre aquele texto porque é um processo avaliativo. Então, o que ele faz é te dar uma nota. Dentro do universo acadêmico, esse processo avaliativo se dá pela avaliação dos pares, que vão dizer a você se o seu texto está pronto para a publicação ou não. Muitas vezes, os colegas podem ficar angustiados diante desse momento e se sentir frustrados, por exemplo, quando um texto não é considerado para a publicação e vem lá cheio de marcações. Essas marcações também aparecem quando você está escrevendo a sua tese, o TCC ou a sua dissertação. Ao invés de pensarmos essa etapa das marcações como um fracasso, como a marca de um não deu certo, elas são marcas justamente dessa interlocução, desse diálogo que o seu texto tem com essa comunidade para o qual ele está direcionado. E ao invés de ser visto como algo negativo, ele pode ser pensado como parte justamente desse processo que é escrita, que faz com que você possa voltar para o seu texto nesse processo reflexivo mesmo e repensar partes e estruturas para que, então, ganhando mais corpo, você volte a aplicar esse texto para uma outra ou para a mesma publicação. Quando você está produzindo a sua tese, por exemplo, inúmeras são as vezes que o seu texto vai e volta com reflexões. Quando essas reflexões vêm, não é porque você deve abandonar aquele trecho, muito provavelmente é porque você deve reconstruí-lo nesse processo que é de refacção textual e não de abandono do texto. Esse é um exercício muito importante que nos dá justamente a marca do quanto o texto não é imutável e o quanto ele é interativo, social e histórico. É por isso que eu digo, não abandone o seu texto, revisite-o. Você tem um texto para revisitá-lo e isso é o que faz que ele ganhe mais e mais corpo para que vá para uma revista de publicação ou que seja aprovado quando você faz uma dissertação, uma tese ou um TCC. E isso é que é parte dessa revisão que vai levar, enfim, ao lugar do quê? Da leitura pelos seus pares. A leitura final que é feita quando esse texto é publicado em alguma plataforma. E depois dessa publicação, há ainda outras possibilidades de conversas que podem vir da interação do seu texto com outros pensamentos de outras pessoas que podem fazer uso desse seu material para expandir essa conversa sobre o assunto sobre o qual você escreve. E é por isso, voltando ao começo desse vídeo, que eu falei do texto como esse lugar... Você jura mesmo? E aí a gente tem aqui um probleminha de gravação porque eu brinco maravilhoso, mas está caindo da minha própria ele. Então eu vou tirar. Então você... Tá? A gente vai voltar agora para a coisa do vídeo mesmo. Aguenta firme. E aí, então, quando a gente volta lá para o início dessa nossa conversa e pensa o texto como algo que é justamente, como eu já disse algumas vezes, heterogêneo, situado, você é capaz de perceber, então, que diferentes eventos comunicativos vão demandar de você diferentes gêneros textuais e maneiras diferentes justamente de operar esses elementos linguísticos a que você tem acesso. E o que você faz também é uma grande observação de tudo isso nesses diferentes contextos para que, então, você possa ir absorvendo esses diferentes mecanismos e trazer isso para a sua própria escrita. Eu espero ter contribuído para o seu entendimento de texto e desses diferentes gêneros textuais que fazem parte da sua jornada de escrita e que isso possa ajudar você no seu processo ou, na verdade, nos seus processos de escrita. Você pode entrar em contato comigo nas diferentes redes sociais. Eu deixo aqui também uma série de textos para você ler e aprofundar essa conversa e te convido, então, para olhar agora cada vez mais os textos que você vê por aí a partir desse prisma que eu trouxe aqui hoje. Um abração para vocês e tchau, tchau!